Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros DF. Bom, e hoje estamos aqui com o recém-lançado sabor da Mr. Lucky, que acaba de chegar ao mercado. Felizmente eu tive acesso a esse sabor com antecedência, então já tive tempo para fazer os meus testes, inclusive gravar essa review aqui para vocês. Se trata da nova proposta Jamaica Mango, trazendo aí essa fruta tão amada pelos brasileiros que é a manga. E nós vamos falar tudo sobre este lançamento no vídeo de hoje. E para a análise de hoje estou utilizando meu setup SKMT na cor Kanagawa Blue, este azul maravilhoso juntamente com um kit de borrachas Soft Touch também na cor azul. O Rocha 1 Pro Ruka modelo Cosmic também na cor azul para combinar com meu setup. Papel alumínio, qualidade, resistência e muita maleabilidade, é claro, tem que ser Predator Ruka. E também três peças de carvão Rainbow Slim, que tem o formato hexagonal, um pouco mais fino que Jumbo, porém com uma excelente entrega de calor durante a sessão. E vamos começar falando sobre a apresentação do produto. Como vocês podem ver nestas imagens, a embalagem da Mr. Lucky é muito bonita, tem a cor predominante roxa na caixinha e também detalhes aí em Hot Stamp, né? Que é essa textura metalizada dourada que também dá um charme, um aspecto mais premium para a embalagem. Além disso, nós temos o nome do sabor tanto no centro da embalagem como também na lateral. Vale ressaltar que as embalagens da Mr. Lucky contém 55 gramas de talaco, diferente das tradicionais que trazem 50 gramas. Então aqui tem um plus para que você consiga finalizar o seu terceiro roxa, montar três roxas completinhos. Além disso, onde está escrito o nome do sabor Jamaica Mango, nós temos aí um degradê trazendo as tonalidades da manga, que também ficou muito legal. Uma embalagem com certeza muito bonita. E prosseguindo, vamos falar um pouco sobre as especificações técnicas do fumo. Como vocês podem ver nestas imagens do nosso How to Pack, eu preparei o meu roxa Pro Cosmic na altura do pino central, acomodando uma boa quantidade de tabaco e também deixando um pouco espaçado para que haja uma boa passagem de calor durante a minha sessão. O tabaco da Mr. Lucky é de corte pequeno para médio e contém sim presença de galhos, mas eles estão bem triturados e vão passar desapercebidos quando você estiver preparando o seu roxa. Além do mais, aqui na Jamaica Mango nós temos um excelente volume de melaço, realmente bastante melaço, o que significa que vai nos entregar uma sessão bem duradoura, saborosa e com bastante fumaça. Vale ressaltar que se você for montar o seu roxa aí com uma cuba rasa, vale a pena dar uma leve secada na parte de cima, pois realmente esse melaço aqui está em grande quantidade e pode acabar borbulhando ali na hora do cozimento durante a sua sessão e entrando em contato com o carvão. Além do mais, o tabaco da Mr. Lucky não carrega nenhum tipo de corantes, ele está na sua coloração natural, que é um caramelo bem clarinho, bem bonitinho de se ver. E prosseguindo então, vamos falar um pouquinho sobre o cheiro da Jamaica Mango, né? O cheiro já está exalando aqui porque o roxo já está aceso, mas vamos sentir um pouquinho mais de perto. Bom, aqui no cheiro ela traz um aroma incrível, um cheiro realmente muito intenso, muito aromático, é uma essência bem perfumada, né? Então o cheiro é bem predominante. Assim que você abre a caixinha, o cheiro já exala por todo o ambiente. E ela me lembra também um cheiro de um suco bem espesso de manga, como se fosse uma vitamina de manga, sabe? Que você sente que realmente foi feito da fruta, tem aquela certa maciez, aquela intensidade no cheiro que é muito absurdo, assim como quando você corta, acaba de cortar uma manga que sobe aquele cheirinho bem aromático, bem intenso, bem fresco. Então você consegue sentir realmente este mesmo cheiro, né? Da fruta em si, de uma forma bem fresca, bem intensa, como se fosse realmente aqueles sucos que são mais gourmet de manga, né? Que você sente aquela cremosidade, aquela intensidade da manga. Então ela está com um cheiro realmente muito intenso, muito perfumado, entregando 100% do cheiro que a proposta promete. E só pelo cheiro, com certeza, já dá pra ver que o sabor vai ser muito bom. E agora que a gente falou sobre esse cheiro incrível aí da Jamaica Mango, vamos então falar sobre o sabor. Eu já rotacionei as minhas três peças de carvão e vamos lá, dar uma degustada aqui na nossa xixi. Bom, aqui no sabor ela é muito fiel ao cheiro, ela traz exatamente essa mesma intensidade e essa densidade da manga, né? Então você sente realmente aquele exemplo que eu passei pra vocês que lembra um suco daquele mais espesso, mais gourmet, feito realmente da manga, que lembra até uma vitamina de manga, né? Pelo fato de ter aquela densidade, aquela cremosidade, aquela espessura, né? A maciez que a manga tem quando de fato você está comendo a fruta em si. Além disso, tanto quando você está puxando, tanto também quando no retrogosto, quando você solta a fumaça, você consegue sentir um leve frescor predominando o seu paladar. Então acompanhado da manga, né? De uma manga bem saborosa, nós temos também uma refrescância pra quebrar um pouco o doce, tornando esse sabor nada enjoativo. Então é um sabor que vai cair muito bem em tempos quentes e também em tempos frios, como é o caso agora no dia desta gravação. Estou até de jaqueta e está caindo super bem essa sessão de Jamaica Mango. Eles conseguiram acertar muito bem a intensidade da manga. Está entregando a fruta de uma forma incrível, né? Com uma maciez, com uma intensidade que preenche todo o seu paladar. E juntamente com essa refrescância, com esse leve cooling que está presente, que eu também gosto de misturar tudo com mento. Então aqui já vem misturado e está muito bacana essa refrescância pra quebrar um pouquinho o doce, tornando ali o fumo equilibrado, perfeito, muito intenso, né? Realmente uma entrega de sabor incrível. E agora que a gente falou desse sabor incrível da Jamaica Mango, vamos então falar sobre a resistência ao calor do fumo e também o volume de fumaça que ele consegue nos entregar. Eu já rotacionei novamente as minhas três peças de carvão e vamos lá dar mais uma degustada aqui na nossa xixa. Como vocês podem ver, é um excelente volume de fumaça, boas nuvens de fumaça, uma fumaça bem densa, bem branquinha. Isso a Mr. Lucky veio melhorando bastante em seus sabores, né? A questão do volume de fumaça. Dá pra perceber que teve uma evolução notável. E também na entrega de sabor, né? Até mesmo o processo de fabricação do flavor, né? Do flavorizante, que é o que dá o sabor no tabaco, tem tido uma melhora perceptível, né? De cada sabor que vem vindo, desde a Nectar of the Gods, também agora na Jamaica Mango, você vê que eles estão evoluindo o processo de produção. Não que os sabores antigos eram ruins, né? Eu gosto bastante de todos eles, inclusive. Mas você repara, né, que realmente está vindo com um processo mais qualificado. Eles estão procurando esse aprimoramento no processo de produção deles e já está aparecendo os resultados. Além disso, ela está resistindo muito bem ao calor. Nós estamos com as nossas três peças de carvão Rainbow Slim desde o início da nossa sessão. E ele está resistindo muito bem, ainda assim entregando o sabor na mesma intensidade desde o início do nosso Roche. A única coisa que mudou ali foi que a refrescância está um pouquinho mais forte agora, o que não é nada ruim, né? Na verdade, é até bom. Mas, é claro, tem que se atentar bastante ao controle de calor, né? Então, rotacione bem as suas peças de carvão, utilize o respiro do seu arguilho também para que você possa degustar de um Roche incrível do início ao fim da sua sessão. Bom, então, minhas considerações finais está sim aprovadíssima a Jamaica Mango, né? Como eu disse, dá para perceber que a Mr. Luck está evoluindo na questão da fabricação dos seus sabores, né? Você pode perceber que o volume de fumaça melhorou, a intensidade de sabor está melhorando. Eles estão conseguindo acertar cada vez mais os sabores, né? Aqui na manga realmente ficou uma fidelidade absurda. Você vai fumando, no retrogosto fica um docinho assim na ponta da língua. É algo incrível como eles estão trabalhando bem os lançamentos. Espero que continue assim, né? nos surpreendendo cada vez mais. Se você gosta de essências frutadas, pode ir na Jamaica Mango sem medo que você não vai se arrepender da escolha. Não esquece depois de me falar o que você achou. Lembrando, se você quiser adquirir os sabores da Mr. Luck, eles já estão disponíveis lá na Duff Narguiles, a tabacaria oficial aqui do canal. Se você quiser acessar o site, basta escanear este QR Code na lateral da sua telinha ou digitar no seu navegador www.duffnarguiles.com.br Lá você encontra tudo o que você precisa para fazer as suas sessões, além de também poder utilizar o meu cupom de desconto narguileirosdf5 que te garante 5% de desconto em todas as suas compras no site. Bom, foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Queria pedir para vocês seguirem a nossa nova conta no Instagram que agora é arroba canal NDF, N de Narguileiros, DF de Distrito Federal. É por lá que vocês vão me encontrar e se manter informado do dia a dia aqui do canal. Também muito importante, botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações se quiser ser notificado de todo vídeo novo que chega aqui na área e deixe o seu like que ajuda bastante a este conteúdo ganhar relevância e chegar para cada vez mais pessoas. Foi essa a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e nos vemos em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.